Música Aqui é a parte do circo Um jogador Um jogador ponte, um cavalo Legal Uma parte de diversões O que é que é uma questão de simula angústia que o planeta exista? O que é que é uma questão de simula angústia? O que é que é uma questão de simula angústia?